O número 9 diz que é a greve dos caminhoneiros, o governo desmente, bloqueja em rodovias. Vamos ver esse vídeo aí, por favor. Bom dia, companheirada do Brasil. Hoje, 1º de novembro, 6 horas da manhã, aqui no Trevo e Ijuí, BR-285 com RS-342. Como vocês observam aqui, movimento tranquilo. A categoria apoiou, veio junto, não está rodando. Esse trajeto aqui é com mais de 7 mil veículos diários e a coisa pegou. Pegou porque não tem mais como suportar. Os caminhões que ainda estão rodando em sua minoria, ao chegarem aqui, são convidados, democraticamente, a aderirem ao movimento. E tem parado, tem vindo junto. É por isso que nós precisamos fazer com que a coisa volte a acontecer em todo o Brasil. Todo o Brasil precisa, como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, aqueles poucos veículos que ainda rodam de empresas. Muito obrigado aos caminhoneiros autônomas do Brasil que aderiram, que chegaram e que ficaram em casa. Mas não basta só estar em casa. É preciso vir junto com o movimento. Pela aposentadoria, pelo piso mínimo de frete e por um preço de combustível realmente justo. É importante que a gente tenha a Petrobras a nosso serviço, não a serviço do povo estrangeiro. A luta continua, o dia é importante, o movimento vai crescer muito mais ainda do que já tem. Bom, agora é o seguinte, ele está chamando para a greve. Não, Divaldo, esse vídeo foi hoje pela manhã, foi seis horas da manhã. Ele chamando, teve alguma adesão em alguns pontos no Brasil, mas a greve, ela não... Não aconteceu. Não, não aconteceu porque teve as liminares que garantiu a quebra de bloqueio. O livre-acesso. O livre-acesso. Então, o Supremo aí, que todos criticam, o governo conseguiu as liminares lá no Supremo e a greve ainda não tem força. Graças a Deus, eu não quero. O país parou, mas o recado foi dado. Agora...